Uma das coisas que eu mais tento fazer é uma forma alternativa de gerar energia. Quem é inscrito no canal sabe que de vez em quando eu trago algum projeto relacionado a esse assunto. Mas nem todas as ideias que eu tenho dão certo. E uma prova disso é a caneta 3D que eu tentei fazer algum tempo atrás. Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe. E a partir de agora eu vou mostrar pra você a minha tentativa de recarregar um celular usando uma vela. É logo depois da vinheta, vai! O que eu pretendia usar para carregar o celular além da vela era uma pastilha Peltier. Esses quadradinhos brancos tem duas funções. E a principal é de que um dos lados eles gelem e o outro eles aqueçam. Mas se você fizer o oposto, resfriar um dos lados e aquecer o outro, ele consegue gerar energia. Essas placas geralmente são usadas pra manter a água gelada em alguns modelos de bebedouros. A minha intenção era usar o calor da chama de uma vela pra tentar aquecer um dos lados e assim gerar energia suficiente pra pelo menos recarregar o meu celular. Eu calculei que duas pastilhas Peltier seriam suficientes pra isso. Eu também vou usar um dissipador de calor. Já que um dos lados da pastilha deve ser resfriado, ele vai cumprir muito bem essa função. A base do projeto vai ser uma lata de azeite de 500ml. O fundo da lata tem o formato perfeito para encaixar as duas pastilhas Peltier. Eu retirei o lado de cima dela e fiz alguns furos para a passagem de ar necessária para manter a vela acesa. Então vamos lá, sem enrolação. O primeiro passo foi ligar as pastilhas em série. O fio vermelho de uma foi soldado no preto da outra. E assim a tensão das duas será somada. Eu usei um pedacinho de espaguete termo-retracho pra proteger os fios de um possível mau contato. Em seguida eu coloquei um pouco de pasta térmica no lado que não tem nada escrito nas pastilhas. Preste muita atenção. O lado que não tem nada escrito nas pastilhas. É esse lado que deveria receber o calor pra gerar energia pra carregar o celular. E depois eu coloquei as duas pastilhas no fundo da lata. O passo seguinte foi passar mais um pouco de pasta térmica no outro lado das pastilhas. E depois eu prendi sobre elas o dissipador de calor. Eu já havia feito dois furinhos no dissipador. Então eu usei dois pequenos parafusos e prendi ele na lata. E pra controlar a tensão necessária para recarregar o celular, eu usei um regulador de tensão USB de 5 volts. Ele tem a função de enviar apenas a energia necessária pra recarregar o celular. Eu simplesmente soltei os fios positivos e negativos das pastilhas nos terminais positivos e negativos do regulador. E como a fita isolante acabou, eu resolvi enrolar a fita crepe mesmo. É, eu fiquei com preguiça de ir na loja de materiais de construção. Depois eu cortei uma vela para que ela caiba dentro da lata. Acendi a vela e quando eu menos esperava, nada aconteceu. Aí eu resolvi trocar as pastilhas, já que elas estão há muito tempo jogadas numa gaveta aqui em casa. Então eu achei que provavelmente elas deveriam estar com defeito. Então eu substituí as pastilhas defeituosas por novas pastilhas. Outra modificação foi fazer mais furos na base da lata para melhorar a entrada de ar. Já que os furos de cima não foram suficientes pra manter a vela acesa dentro da lata. E com apenas uma vela, as placas geraram 1,45 volts. Mas um celular precisa de no mínimo 5 volts pra ser recarregado. Então eu fiz o que qualquer um faria. Acrescentei mais uma vela no projeto. E o resultado disso é que a tensão gerada pelas placas começou a subir muito rápido. E até aí não tem novidade nenhuma. Quanto maior o calor, maior a energia gerada. E quando chegou na marca de mais ou menos 2,13 volts, eu ouvi um pequeno estouro. Que vocês não vão ouvir porque geralmente quando eu gravo um vídeo, eu gosto de fazer isso ouvindo música. Então eu retirei todo o áudio dessa parte do vídeo. E o que aconteceu afinal de contas? As placas simplesmente não aguentaram o calor das velas que chegou a cerca de 155 graus. E as velas derreteram tão rápido que criou uma poça de cera. É, infelizmente eu não tinha pensado nesse detalhe. Eu poderia ter usado uma lamparina daquelas que tem um reservatório de querosene e um pavio. Mas eu queria mesmo era usar uma vela. E também, fala a verdade, seria muito legal recarregar o celular usando apenas uma vela. A ideia do vídeo era fazer um carregador que pudesse ser usado nos momentos de emergência. Infelizmente o que eu consegui foi estragar 4 pastilhas Peutier e uma lata de azeite. A única coisa que salvou foi o dissipador de calor. Bom, pelo menos eu posso usar ele em outro projeto. Mas se eu não tentasse, como que eu iria saber se dá certo ou não? Eu espero de verdade que esse vídeo te inspire a criar formas alternativas de gerar energia. Quem sabe, baseado nas ideias desse vídeo, você não consiga criar um gerador de energia surpreendente. Aproveita e deixa aqui nos comentários quais as modificações que você faria. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo. Valeu e até a próxima gambiarra!